O Programa Pets dessa semana vai ensinar você a montar um aquário. Eu trouxe novamente Rosemary Domingues, que é especialista no assunto e ela vai ensinar pra gente o passo a passo da montagem. Fica com a gente! Rosemary, tudo bem? É um prazer tê-la aqui novamente no Programa Pets. O prazer é meu. Já estou me sentindo em casa, né? É, e pode se sentir em casa, viu? Eu lembro que no primeiro vídeo você mostrou o que utilizaria no aquário. Isso. A questão de alimento, a questão de pH. Tudo isso. Hoje você vai ensinar a montar o aquário. É, passo a passo. É fácil? É fácil. Então quem está em casa vai poder montar um aquário tranquilo, né? Com certeza. A gente já tem um aquário aqui, gente, montado. E você vai aprender justamente a montar este aquário aqui. Vamos com a gente, Rosemary? Vamos embora. Vamos lá. Primeiro passo é lavar todo o cascalho, tudo. Depois de lavado, colocamos a água, certo? Essa água tem que ser ou mineral ou, se for da torneira, com anticloro. Então, o primeiro passo, colocamos a água dentro do aquário. Vamos montando devagarinho aqui, até chegar o nível certo da água, né? Depois disso, vamos colocar um produto chamado anticloro, porque eu usei a água da torneira. No caso, aqui nesse aquário, ele leva uns 5 litros. Nós colocamos 5 gotinhas e vamos esperar uns 15 minutinhos o produto agir. Nós colocamos o saquinho, certo? Para quê? Para ele pegar a temperatura e podermos soltar o peixe. Aqui tem gupe, tem acarabandeira, tem japonês, tem telescópio. Cada saquinho desse a gente vai abrir, você faz um furinho, coloca um pouco da água do aquário dentro e você vai soltando devagarinho o peixe. Para que isso? Para não dar nem choque térmico, nem diferença de pH. Eu coloquei logo o peixe e não coloquei logo a bombinha para poder eles se adaptarem, certo? Então, depois de soltar os peixes tudinho, você pode colocar a bombinha dentro para dar oxigenação para os peixes. Um aquário desse tamanho pequeno, com essa quantidade de peixe, só vai poder ficar se for realmente com um compressor, para poder dar oxigenação para eles ficarem. Esse aquário que eu trouxe aqui para montar para vocês é o aquário mais simples que a gente trabalha. Que é um aquário que qualquer criança vai poder montar sem dificuldade. Você vai fazer a manutenção que a gente chama de TPA, que é a troca parcial de água. Então, uma vez ao mês, você tira 50% da água e repõe com os peixes dentro mesmo. Não é necessário estar tirando o peixe, botando em outro canto, não. Quanto menos bulir no peixe, melhor para ele. Essa ração é uma ração vitaminada que serve para qualquer tipo de peixe. Ela tem todos os nutrientes que o peixe precisa. Então, uma vez ao dia, ou duas, de preferência duas, você abre seu aquário e pega só uma pitadinha. A pitadinha tem que ser isso aqui, bem pouquinho, porque isso é suficiente para essa quantidade de peixe. Aí você pensa assim, eu vou precisar viajar, como é que eu vou deixar meus peixes? Existe uma ração hoje, é uma ração que é para três dias e uma ração que é para 15 dias. Ela é feita um tubetezinho, você vai soltar no aquário, ela vai ficar embaixo. E os peixes, aos poucos, eles vão beliscando ali e vão se alimentando. Rose, muito obrigado por montar o aquário. Como é que eu faço e como é que o público faz para entrar em contato contigo? Olha, para entrar em contato comigo, você pode entrar em contato pelo WhatsApp, que o meu telefone é 9573 1339. Qualquer dúvida que tiver, pode falar comigo se quiser montar um aquário, se quiser manutenção, o que precisar. Em relação a peixe, pode entrar nesse contato comigo. Eu queria só agradecer ao pessoal que assistiu ao primeiro vídeo, que ela deu dicas, mostrou a alimentação, falou sobre o pH. E esse vídeo também que é o da montagem, né? Então é um vídeo que é uma aula. É uma aula, espero que vocês tenham gostado. Então, gente, curte, compartilha, manda para o grupo da família, eu digo isso sempre, manda para o grupo da tia, da avó também, que a avó manda para todo mundo e todo mundo vai ficar sabendo como é que monta um aquário. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.